Bom dia pessoal, bom dia galera, traders iniciantes, traders iniciados, bom dia a todos. Billy Jim Trader aqui começando mais um estudo rápido, expedito, breve aqui, pré-marketing. Hoje uma quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019, agora são 7 horas e 53 minutos. E a gente está aguardando aí um pouco mais de uma hora para a abertura do nosso mercado de índices futuros às 9 horas. Aproveito para agradecer as visitas que todos têm feito aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Por gentileza, entrem lá e curtam. A gente tem praticamente repetido aqui os vídeos do YouTube, mas a gente oportunamente vai colocar algumas dicas também. Vamos colocar algumas dicas, né? E a gente tem trocado algumas mensagens, inclusive no privado, com os nossos colegas aqui que frequentam o nosso canal aqui no YouTube, na própria página do Facebook e nos seguem no Instagram também, né? Algumas consultas, algumas opiniões e tal. E é muito bacana também, galera, ver que o pessoal está interagindo aqui no YouTube, né? A gente não tem esse canal direto, pelo menos ainda. E se a gente tiver, vai ser em modo privado, restrito e bem reservado. O bilidinho, ele prima mais pela qualidade do que pela quantidade, principalmente visando desfazer as ilusões e fazer os iniciantes, né? E alguns iniciados que já estão aí há um certo tempo no mercado, caírem na real, né? Essa é a realidade. Por falar em caírem na real, galera, tem mais um caso aí de um empresário curitibano, né? Que investiu uma grana, vendeu até um apartamento, está nas mídias isso aí. E quebrou mais uma vez, né? Vou até mostrar isso aqui, só um minutinho. Isso está na mídia aí, para quem quiser ver. Isso está aqui no UOL. O UOL Cotações é um dos sites que eu dou uma olhada, né? Aqui no meu dia a dia. Está aqui, o empresário acredita em lucro fácil, vende apartamento e perde 100 mil. É uma empresa lá de Curitiba, né? O empresário aqui, olha, investiu 30 mil, aí ganhou, babapá, empolgado, aí investiu 100 mil e perdeu tudo. Isso aqui, galera, é uma empresa de Curitiba. Isso aqui é apenas um dos casos que vem à tona, né? Fora aqueles que não vêm, né? Há duas, três semanas aí a gente teve o caso daquele empresário que se jogou do 14º andar, numa situação similar, né? Existem muitos e muitos outros casos, como o Alexander Helder bem relata em um dos seus livros, né? Os perdedores anônimos. Ele faz um paralelo no livro dele com os alcoólatras anônimos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui explorando esse tipo de coisa para ganhar seguidores aqui no nosso canal. Não é nada disso, galera, mas apenas para alertar, principalmente os iniciantes, que não existe dinheiro, não existe almoço de graça, né, galera? Olha aqui, ó. E o cara já não é nenhum... Além de não ser um Zé Mané, né? É empresário, o cara já é amador, há 38 anos, né? Então, prometeram para ele que havia lucros aí de 30%, 3% ao dia. Olha isso aqui. Vendeu apartamento, bababá, bababá. Me chamou a atenção aqui os 3%. Pô, se você pegar uma planilha Excel e jogar um ganho de 1% ao dia num capital inicial de R$100,00... Repito, R$100,00, não são R$100,00, R$100,00, em 4 anos, se você tiver realmente um lucro de 1% ao dia, você vai chegar em bilhões, trilhões. Então, isso não existe, galera. A gente precisa aprender a fazer conta e ter principalmente discernimento, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa aqui hoje. Cuidado com pirâmide. Tem o caso da Unique. Tem vários outros casos aí. Até o Ronaldinho, né? Gaúcho. Está para responder aí para as autoridades sobre o... Porque ele entrou no mercado financeiro também, né? Com uma provável corretora, alguma coisa assim, prometendo administrar investimento de terceiros, né? E ele vai começar a responder aí se esse negócio dele não é mais uma pirâmide ou não. Às vezes, jogador de futebol é esse. Quer dizer, o pessoal utiliza a fama, às vezes, até para atrair os incautos. Ou seja, aqueles que não têm muito conhecimento do mercado financeiro. Aliás, o brasileiro, de uma maneira geral, não tem educação financeira, né? Essa matéria vai ser obrigatória, se não me engano, a partir do ano que vem, em todas as escolas. Eu também sou da geração, todos nós aqui somos da geração que a gente não teve educação financeira, né? Quem quiser ver um pouquinho da minha trajetória aí, início de carreira em day trade, acesse o Instagram, que eu coloquei resuminho lá, falando sobre isso. A gente também patinou, miguelou, ralou, ganhou e devolvia tudo. Então, como o brasileiro, de uma maneira geral, não tem educação financeira, o mercado aqui é terreno fértil para esse tipo de coisa. Pirâmide, esse tipo de empresa que a gente está vendo aqui, olha, a Unique, a Bitcoin, o Bitcoin Banco, o Banco Bitcoin, né? Que também é um outro empresário aí que está enrolado, um monte de processo, carro parado em frente à sede da empresa dele, quero meu dinheiro de volta, esse tipo de coisa. Então, é mais um alerta, galera, que fica aí, né? E vamos que vamos. Bom, vamos falar do mercado que é o que interessa? Ontem, a gente teve aí, aqui na agenda doméstica, a publicação da inflação negativa, ou seja, a gente está entrando em deflação, né? O que aponta para mais um corte de juros na próxima reunião do nosso Copom, ou seja, a taxa Selic. Estão falando já que ela chega em... a gente está em outubro, né? Hoje, 10 de outubro, estão falando que ela pode chegar até em 4% no final desse ano. Significa o quê? Que as alternativas de investimento, para aquele retorno apetitoso, né? Ele, ela, essas alternativas estão cada vez mais escassas. E isso é bom para a Bolsa, né? Parte dessa grana pode vir aqui para a Bolsa. Curiosamente, a doleta ontem, ela subiu também, né? Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui. Ela deu uma subida. Por quê? Provavelmente por aquele fenômeno que a gente chama de carry trade. Ou seja, a grana tomada, emprestada lá fora, tomada a juros bem baixos para serem... para ser investida aqui internamente com juros bem mais altos, acabou essa mamata, né? Então, essa grana talvez esteja saindo do Brasil, né? E aí, quem está tirando essa grana daqui compra dólar para aplicar em países como o México, por exemplo, que está com juros mais altos que o nosso, cerca de 8%. E aí, em se comprando dólar, a procura aumenta por dólar e ele sobe. Então, curiosamente, a gente vê aqui, ó... Mini índice e Bob para cima, o grano da direita, e a doleta também subindo. Ou seja, a doleta, o Biridia, ele opera mais na abertura ou em ocasiões especiais quando sai notícia. Foi o caso de ontem, né? Eu coloquei duas compras aqui ontem, no começo do dia. Não deu meta, mas me ajudou a cumprir a meta, pelo menos aqui no YouTube, né? E depois ficou meio maluco, quer dizer, a gente tinha uma resistência que eu tinha cantado aqui na faixa do 4-1 bola, né? 4-0-9-4, alguma coisa, ele bateu lá, caiu um pouquinho e subiu pra caramba, devido a essa procura, galera. Então, o dólar, às vezes, ele não é muito técnico, né? E o dólar aqui no nosso mercado de curtíssimo prazo é refletido no mini, no dólar futuro, seja ele cheio ou no mini, né? Bom, e ontem aqui, a pérola do dia foi justamente essa onda 1, que foi feita aqui em 60 minutos, os dois grafos que estão pelos 60 minutos, né? H1 é uma hora. Essa onda 1, uma onda 2, eu tinha cantado isso bem antes de acontecer esse alvo aqui do 100.250, aproximadamente, pena que ele chegou aqui justamente ao meio-dia que coincidiu com a fala do Gerald Powell, né? E aí bateu aqui, ficou um tempão, ficou 45 minutos batendo aqui no 100.250, 220, 100.250, 220, matou algumas pessoas do coração, só que aí começou uma onda 3. Essa onda 3, ela deu mais de 1.400 pontos, galera. Então, repito, operar em tempos muito curtos, ele é muito desgastante e é muito ruidoso, a chance de errar é muito grande. Porém, se a gente operar pelos 60 minutos, a chance de dar certo, de tirar uma grana é muito grande. A mesma coisa, né? Ontem foi quarta-feira, a mesma coisa aconteceu na terça. Ele subiu em uma onda 1 aqui, bateu numa resistência de diário, bateu, bateu, ficou um tempinho aqui no nervosismo, pra quem lembra. É só olhar os vídeos de day trade de ontem, quarta-feira, e de antes de ontem, terça-feira, que eu postei aqui no canal do YouTube. Ele bateu aqui, eu coloquei uma venda e ele despencou em onda 3, né? Tá atualizando aqui a minha boleta. Ou seja, ele fez uma... ele tinha feito já uma onda 1, né? Na sexta-feira, ou melhor, na segunda-feira. Segunda-feira, né? É isso? Segunda-feira... Bom, ele fez uma onda... ele tinha feito uma onda 1, fez uma onda 2, né? Na terça-feira, e Vapt caiu em onda 3. De quê? De 60 minutos. Ontem foi o contrário, fez um... tinha feito uma onda 1 começando na terça-feira, fez a onda 2 ontem, bateu no 100.250, aproximadamente, e subiu em onda 3 maravilhosa. Ele até fez mais de 100% da onda 3. Então, vale a pena esperar. Quem esperou aqui e colocou uma compra aqui, se deu muito bem. Muito embora tenha passado o calorzinho, né? Eu até coloquei uma mensagem aí, denominada No Pain, No Gain. Ou seja, sem dor, sem nervosismo, sem sacrifício, não se ganha, não se ganha. Então, No Pain, No Gain. Quem passou aqui o nervosismo com a faca nos dentes aqui, nesse início de onda 3 de 60 minutos, pode ter surfado um grande pedaço. Eu mesmo surfei um pedaço de ação da 3, mas já fora do YouTube aqui. Para quem não sabe, eu opero aqui junto com o meu petit comitê. Mas vamos que vamos. O que mais que a gente tem aqui? Hoje a gente começa um dos maiores... Eu acho que o maior leilão de petróleo que já teve no Brasil não tem a ver com o pré-sal. O pré-sal é o mega leilão que vai acontecer em novembro. É outra coisa. Isso é outra coisa. E foi alvo aí de negociações no Congresso em relação à partilha de parte dessa grana do pré-sal. Mas hoje, quinta-feira, a Petrobras deve embolsar mais de 200 bi, o governo, entre Petrobras e Tesouro. E vamos ver o que acontece hoje. Provavelmente as ações da Petrobras hoje sofrerão uma volatilidade adicional. A ata do FONC ontem, falando um pouquinho... Bom, aqui internamente basicamente é isso. O Senado ficou acertado que dia 22 vai ter a votação no plenário, finalmente, da reforma da Previdência. E parece que a reforma administrativa está ganhando mais força do que a reforma tributária, que são as próximas duas ondas de reforma que o nosso governo aqui deve ter. Porque senão a gente quebra rapidamente. Para ver se a economia cresce e a gente gera emprego. Então, o que a gente tem aqui, fora essa deflação que eu já falei, falando agora lá de fora. A ata do FONC, que foi publicada ontem às 15 horas, finalmente. Parece que está havendo um consenso que a gente, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, deve entrar numa recessão. O que aponta para juros mais baixos na próxima reunião do FONC, Federal Open Market Committee, onde o Jerome Powell é o presidente, e do Federal Reserve também, que é o Banco Central americano. E, em havendo essa queda de juros americanos, a Bolsa deve subir. As Bolsas, principalmente nos países emergentes, deverão subir. O que puxou também isso aqui. Essa onda 3 linda e maravilhosa de 60 minutos que eu acabei de falar. Além disso, galera, as negociações China e Estados Unidos estão evoluindo. O próprio Trump ontem voltou a autorizar empresas americanas a fazerem negócio com a Huawei, aquela gigante de telecom, que tinha sido vetado. O Trump está dizendo aí que concorda que, na próxima reunião, que começa hoje, a reunião presencial entre o vice-primeiro-ministro chinês e as autoridades americanas, deva evoluir. Ele está muito esperançoso, digamos assim. Porque o que acontece? O Trump está arrebentando com a economia mundial, com o comércio mundial. E como ele está em franca campanha para a reeleição ano que vem, eu estou começando a duvidar, eu acho que não. Apesar dos loucos, né? Sempre tem aqueles que elegem esses malucos aí. Então, é isso aí. Porém, a China diz que não está tão otimista assim. Então, é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada na agenda de hoje, no final, depois desse blá-blá-blá todo aí, para a gente ser mais breve. O nosso mercado de indícios futuros começa às nove, e já às nove horas aqui, às oito e meia que a gente vai ter aqui essa... O Banco Central Europeu vai publicar aqui uma política monetária. Na realidade, vai publicar algumas decisões de política monetária que foram tomadas num encontro aí. Mas tudo bem, às oito e trinta. Já às nove horas, assim como ontem foi publicada a inflação de agosto, que deu deflação, ou seja, a economia está andando para trás, está mais que gelada, queda de preço. Hoje, às nove horas, exatamente na abertura do pregão, serão publicadas, dois tourinhos que estão aqui no Brasil, vendas no varejo, que talvez aponte para uma queda também. Inclusive, essa deflação que foi publicada ontem, ela se deveu principalmente a alimentos, alimentos que deram uma barateada. Bom, aí o que mais? Às nove e trinta, aqui a gente tem um core CPI nos Estados Unidos, três tourinhos, que é o índice de preço ao consumidor de setembro. Isso aqui é três tourinhos, por quê? Porque dependendo do que acontecer, os Estados Unidos estão querendo levantar a inflação. Índice de preço ao consumidor é a inflação. É a inflação de setembro. Então, os Estados Unidos estão querendo subir a inflação para ver se ela chega perto de 2% e não consegue, porque a economia lá também está esfriando. Então, três tourinhos às nove e trinta, uma série de outras publicações, mas vale a três tourinhos. Depois disso, o que a gente vai ter agora aqui? Dois tourinhos. A gente tem aqui uns dados, esse WASDE aqui, que é um relatório que tem a ver com agrícola, com o ramo agrícola americano, dois tourinhos às treze horas. Às treze e quinta, o Cascari aqui, que ele já falou essa semana, que é um diretor do FONC aqui, Federal Open Market Committee, vai falar, dois tourinhos. Acabou. Dezoito e trinta, já mercado fechado, acabou. Então, basicamente, a gente tem hoje três tourinhos às nove e trinta, que é o índice de preço ao consumidor americano, inflação aqui de setembro, CPI aqui, e nada mais. Só isso, nove e trinta, dois tourinhos, dois tourinhos às treze horas, e dois tourinhos às treze e quinze. Hoje, em função, a gente tem duas grandes expectativas hoje. Uma interna aqui em relação a esse mega leilão, não do pré-sal, mas o leilão de petróleo, que acho que é o maior leilão que já aconteceu aqui no Brasil, vai acontecer hoje. E esse encontro China-Estados Unidos presencial lá nos próprios Estados Unidos. Isso aí pode dar uma chacoalhada, porque pode sair alguma coisa na imprensa e tal. Então, é bom ficar esperto. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, galera? Basicamente, hoje, agora, galera, às oito e dez, oito e onze aqui, o que é que a gente tem? Futuros americanos entre zero a zero e negativo, a Europa misto, DAX na Alemanha, no zero a zero, Londres, meio que no zero a zero também, França e Espanha, levemente positivo, o índice do medo, que é o índice de volatilidade, está esperto aqui, 4%, significa apreensão. Na Ásia, a coisa fechou, principalmente positiva, a menos da Coreia, quase um por cento de queda aqui. Então, está meio misto o mercado aqui. O petróleo está de zero a zero para, levemente, negativo, e o que pode favorecer ou não a Petrobras na abertura do mercado à vista. Ontem, fechamos aqui para cima, aqui tudo vermelhinho é fechado, mercado fechado na Ásia, e verdinho é o que está aberto. Então, eu não vejo para onde que o mercado pode abrir hoje. Talvez ele abra bem comportado, em função do que a gente está vendo aqui. Repito, esses dados aqui de mercado internacional é obrigação de todos os traders profissionais, para a gente se orientar principalmente na abertura, se é gap up para cima ou gap down para baixo, para ver se a gente vê alguma oportunidade de venda e ele abrindo para cima, ou de compra ele abrindo para baixo. Ou, para quem está vendido, e se ele abrir para baixo é alvo, alvos, realizações parciais ou saída total da venda, e para quem está comprado, para cima são alvos também, realizações parciais, as famosas RPs, ou saída total de quem está comprado. Então, basicamente, é isso aí. Vamos dar uma olhada nos níveis aqui, para a gente já fechar aqui. A gente já falou da agenda, que está mais ou menos, falamos aqui dos mercados internacionais que estão em compasso de espera, talvez até em função dessa negociação cheia dos Estados Unidos presencial, que hoje, quinta-feira, já estava marcada. E vamos dar uma olhada nos nossos níveis aqui de suporte e resistência, galera, no mini índice e na doleta também. O mini índice fechou aqui nessa linha verdinha, que a gente está vendo aqui, olha, ele bateu ontem numa resistência, nessa perna 3 que eu falei, ele bateu numa resistência de diário e sentiu, caiu. Mas ele fechou aqui nos 101.400. O ajuste ficou nos 101.300, essa linha horizontal preta aqui. E tem um vídeo, repito, na playlist, na pasta educativos, denominado a importância do ajuste diário dos índices futuros. Índices futuros, repito, é mini dólar, mini índice, commodities, grãos, boi gordo, juros futuros, DI, essas coisas, tudo índices futuros. Então tem esse vídeo lá, quem quiser saber da importância dessa linha horizontal preta que o Biritim pronta todos os dias em seu gráfico, é só olhar o vídeo. O que a gente vê para baixo aqui de suporte? O 101.155, o 101.000 bola, por razões que eu já falei, o 101.930, o 100.000, perdão, 930, o 101.000 bola, né, 100.930, 100.700, 100.470, 100.220, aqui o 100.000 bola, óbvio, né, também. A gente tem aqui uma linha pontilhada azulzinha, que é um suporte de diário que ele respeitou antes de ontem, terça-feira, terça, quarta, hoje é quinta, hoje vai começar aqui, né, no 99.760, depois o 99.700, aproximadamente, o que mais que a gente vê para baixo aqui? Repito, a gente tem aqui um suporte semanal no 98.970, naturalmente o 99 bola é um suporte natural, isso em suporte, galera, em resistência, o que a gente vê aqui? Na cara dele, o 101.540, que é justamente essa resistência de diário que está valendo ainda, a máxima de ontem, no 101.690, aproximadamente, né, o 101.000 bola, claro, o 102.000 bola, perdão, o 102.265, 102.560, o 102.770, essa linha amarela não tem nada a ver, depois disso a gente vê lá em cima aqui, o 103.000 bola e o 103.400, depois duas resistências de diário, né, no 103.630 e 103.930, ok? Vamos dar uma olhada na doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar fechou no 4.115, essa linha verdinha, o ajuste ficou no 4.1.080, você vê que ele, o ajuste aqui que ocorre entre 15 e 50, em 16 horas, aconteceu, mesmo assim, ele deu uma subida, subiu bem, né? Então, o que a gente vê para baixo de suporte? O ajuste, no 4.1.01, o 4.100, claro, o 4.9.6, 4.9.2, 4.090, depois o 4.8.1, 4.7.6, o 4.0.69, 4.0.65, 4.0.57, depois a gente vê aqui um suporte de diário do 40.43, essa linha pontilhada azulzinha, que é um Sniper 382 diário, isso em suporte. Para cima, o que a gente vê de resistência? O 4.1.17, 4.1.20, que é a máxima de abertura de antes de ontem, depois o 4.1.28 e duas resistências de diário, o 4.1.41, 4.1.46, essas linhas pontilhadas em laranja, depois o 4.1.57, depois o 4.1.86, galera, e outros pontos que a gente vai cantar aqui no Intraday para o nosso Petit Comité, e depois vocês poderão ver isso mais para tarde. A gente não coloca aqui topos de resistência de 15 minutos, porque a gente acha que eles são meio fracos e, embatendo lá, o preço talvez não corra muito. Então, para não ficar muito poluídos os nossos gráficos aqui, a gente prefere trabalhar com 60 minutos, que inclusive vai de encontro ao setup Sniper 382, que não é só um setup, ele é uma metodologia para a gente aguardar, analisar a floresta e operar muito mais do que... Perdão, observar muito mais do que operar, galera. É isso aí, vamos que vamos. Bons trades a todos, paciência, o preço tem que chegar na gente. Vamos ver se antes do meio-dia a gente liquida a fatura e bater meta sem se desgastar. É isso aí, galera, tenhamos todos um ótimo dia. Vamos lá, vamos que vamos.